Quanto mais você tem? Eu tenho sete palmos e meio Eu tenho um metro e oitenta e sete Eu acredito que você vai dar uns seis palmos e meio Você vai dar uns seis palmos e meio O meu é vinte e cinco centímetros O seu só está quinze Aí, tu tem quantos? Eu tenho sete palmos e meio Eu tenho um metro e oitenta e sete E eu preciso medir você agora Vai, vai, vem cá O que eu falo? Não, por que que eu falo? Eu preciso medir você, o público É, vai, 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 vai Vem que você tinha o que eu quero Meu, que porra, que eu falo da boca Eu não peguei o que eu falo Cida, é Vai, vai, vai Vai, vai, vai É hora de arrancar a cor de vela terra Ei, a minha deita O que eu falo é certo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Galera, eu vou me esquecer, beleza Eu vou me esquecer No palmo, meu irmão Eu não vou enrolar na turma Vai, vai Dá cinquenta Eu sei lhe disse, eu lhe fazia Não, mas eu tenho que saber Se eu lhe dar cinquenta Sim Três dá setenta e cinco Quatro vai dar um metro Quatro, seis palmos vai dar um metro e meio Se eu só me disse seis palmos em você Você só tem um metro e meio de altura Não estava nada Aí você tem quanto? Desculpa os baixinhos aí, tá? Você tem quarenta e sete? Eu tenho um e oitenta e sete Aí para o seu é quanto metro? É um e oitenta e sete É um e oitenta e sete É um e oitenta e sete, eu estou ocupando, é? É um e palmos e meio, meu Sete e meio Deixa eu me ver você, faz favor, vá Ó, vou me ver para você entender, ó Um Dois Três Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV Não é inscrito, inscreva, deixa o seu like, deixa o seu joinha Para a gente continuar criando conteúdos para você aqui no canal JNTV, tá bom? E desta vez vamos falar de humor Realmente eles chegaram ao Teatro Gazeta Eu estou falando de Charles e Tiringa Tiringa é aquele senhor, né? Que aparece com uma camisa sempre rasgada, né? Um facão do lado, né? Com toda a sua ignorância, né? A gente não sabe se aquilo ali é um teatro Ou se realmente ele é daquele jeito, né? Se ele é realmente aquela pessoa que aparece nos vídeos, né? Lá do mundo animal, né? Charles e Tiringa, né? A gente sabe que o Charles sempre, né? Faz aquelas pegadinhas O povo gosta, né? O importante é que o povo gosta A gente não quer questionar a forma que eles trabalham A forma que eles fazem Se é teatro ou não Eu só sei que eu também gosto de ver esses vídeos E eles chegaram ao Teatro Gazeta E lotou! Você vai ver parte desse show Aqui no canal JNTV O primeiro show de Charles e Tiringa Vamos rodar! O que você sabe o que é isso? Resta o Robônia E um turningon A peleu É e umaермã Ó borracha Resta o Robônia Bota Bota Resta o Robônia Bota Batata 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 Burra Event play Tiringa, que porra é? Tiringa, o pessoal veio aqui exclusivamente pra te ver, cara Bafu, barbuda, que barulho Tiringa, que porra é, caralho Tiringa, Tiringa, deixa eu falar uma coisa pra você O pessoal veio aqui exclusivamente pra te ver e pra ouvir pelo menos uma mentira Mentira? Não me guardar com o que que pariu Eu sou de mentira, meu corpo é mentira O pessoal veio aqui pra ver Ou tu não tá em condição de mentir hoje Demetir, o que eu posso mentir? Eu não posso mentir em algum, não, não, mas eu tô deixando de ver Eu não sou de mentir 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 Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 por 26 palmas em você, você só tem um metro e meio de altura, ele está valentado. Aí você tem um... Desculpa os baixinhos aí, vai. Eu tenho um e oitenta e sete. Aí para o seu é quanto, galera? É um e oitenta e sete. É um e oitenta e sete. 7 palmas em meio, sete e meio. Deixa eu pedir você, faz favor. Ó, vou pedir para você entender, ó. Um... Dois... Três... Dois... ... Dois... Uhul... Caninha! 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 Eu vou pegar quatro horas que eu estava com o placenta e meio de novo. Não dá licença aqui. Já acabou, menino. Eu comecei quase cedo, meu amigo. Eu vou pegar quatro horas que eu estava com o placenta e meio de novo. Olha o que ele deram galera, e é quente mesmo, não é mentira não Tá, tá, vou bota o creme, ela dá pra ver se eu bota aqui O povo te reconheceu, o cara te reconheceu Aê, aê, aê parceiro, obrigado parceiro por essa plataforma que você me ofereceu Vou tomar dessa daqui, dá pra não rendir essa plataforma sua aí, guarda ela aí Ô Tan, deixa eu te falar uma coisa O que você acha desse, dessas ideias, o pessoal veio aqui pra galera, eles vêm aqui pra, pagou E veio aqui pra ver a gente, pra prestigiar a gente Aí tira, ainda só porque o cara chama ele, ele diz, rapaz, você tá xingando o povo todo aí, porra, tá certo nisso? Isso tá errado, eu já falei pra ele, mas não adianta dar conceito pra ele não, porque todo conceito o cara dá pra ele, né rapaz Isso é errado rapaz, o Paraguai é uma boa do rato, o senhor é, pode aqui Então, deixa eu te falar, e o que que você acha, o que que você acha que se o pessoal, é, o pessoal irá na qualidade de fã? A gente tem que gravar, não tem? Tem, é preciso O cara é te chamar de, de, de... Fuboca! Fuboca! Olha aí, tá de maneira nenhuma, tem que considerar Tem que ter consideramento, né? Vai fuboca! Tem que ter consideramento Vai te arrombar, fuboca é o porno que eu gosto, ela dá pra ir Vai te arrombar, que você aqui fuboca Vai te lascar Oi Tiringa, o, 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 rapaz, peraí, 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 só um minuto aqui, deixa eu conversar com ele aqui E já falo com você, troca o ideia aí, pai Fasca você, não diga uma quater, filho de rapaz Ô Tiringa, Tiringa, não fala assim não, pô, o pessoal veio aqui na maior harmonia Então, por hoje é isso, gente, muito bacana, eu gostei muito, né, da participação aí do Charles e do Tiringa Imagina um caipira, um senhor, né, que com toda a sua ignorância, né, digamos assim, lá do sertão, né, vai parar no Teatro Gazeta e lota Os vídeos bombam na internet, são muitas visualizações e eles estão ricos, né, literalmente já, né, aliás, eles não tinham uma vida tão simples assim, né O Charles tem fazenda, o Tiringa trabalha lá, enfim, e com essas brincadeiras, com essas pegadinhas, eles conquistaram o Brasil E vale a pena a gente, ó, aplaudir, né, por quê? Porque tiveram criatividade, isso é interessante Então, parabéns pro Charles, né, e também pro Tiringa, que acabaram, né, chegando aí ao teatro, mostrando as brincadeiras que eles fazem na internet no teatro E foi aprovado pelo público, até porque os ingressos esgotaram Gente, por hoje é só, grande abraço do José Nildo, fiquem com Deus E neste sábado, dia 18 de dezembro, tem live José Nildo, voz e violão, live Natal do bem, viu A gente vai ajudar as pessoas carentes aqui da nossa região Beijão, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer E aí